Esse negócio dá trabalho, tá? Trabalho, gente. Missão Marte. Opa, galera, aqui é o Nando Play com a continuação da construção das máquinas do Industrial Craft. Olha aí, continue vendo. Tá? É normal. Outra coisa que a gente vai ensinar, por enquanto, depois a gente vai colocar aqui, vai ser esse item aqui, a Carrie. Pra quê? Pra quê? O que a gente vai fazer com isso? Que é do mod BC Factory. Essa Carrie é pra gente minerar. Ela não é automática, né? Automática é. Ela vai pegando os itens. Ela vai pegando os itens. Não, automática não, porque nós temos que colocar carvão só pra ela funcionar. Tá. Então, vou ensinar a vocês como é que faz. Primeiro tem que fazer aqui esse wood. Tem que ter gold gear, um monte de coisa. Nossa, tem que ter esse wood gear. Tem que... Do wood gear tem que colocar essas cobblestones aqui em volta pra fazer esse stone gear. Que vocês estão vendo aqui que tem... Nossa, não tem aqui ainda. Nossa, o que é isso que fez? Stone gear. Do stone gear, aí você coloca iron god. O que é isso? É muita coisa. Pra se transformar aqui em iron gear. Que é esse daqui que precisa três deles. Agora o de ouro. Cadê o de ouro? O de ouro é... Respeite... Ah, não sei falar direito. Você tem que colocar o de ferro, daí coloca o ouro em volta e você faz o de ouro. Ah, faz o iron gear e em volta coloca o de ouro. E o de diamante provavelmente é a mesma coisa, né? Exato. Aqui, ó. Diamante. Vou pegar aqui. E coloca o diamante ao redor do de ouro. Nossa, que coisa tensa. Esse negócio dá trabalho. Dá trabalho, gente. Tem que ter muito minério aí pra vocês. Tem que minerar pra caramba. E a gente coloca aqui também uma picareta de diamante pra fazer o carry. Peguei aqui o carry. Onde a gente vai colocar ele? Porque ele faz um buracão, não faz? Pera aí, vem daí. Tem um outro item aqui, ó, que o Manny fez, que é a candy machine. A gente coloca aqui um... Qualquer comida que for aqui, a gente coloca esse recipiente aqui vazio e ele faz comida pra nós. Só que como eu já tô cheia, ele ganha um só de comida. Qualquer coisa... Não dá pra me ensinar aqui pra vocês? Deixa eu ver aqui. Se dá pra mostrar pra vocês como é que faz. É candy machine. Candy machine. Aqui, ó. Esse aqui, candy machine. Oh! Apertei E. Preciso desse electronic circuit pra fazer aqui o... Casing team. E basic machine case. Nossa, tem muita coisa também pra fazer. Tem que ter os cabos, todos os cabos aqui. E aí? E tem mais... Isso que é muito fácil. É como se fosse fazer uma fornalha. Qualquer coisa aí pela frente que a gente faça. É... Mesmo trabalho... Não, mesmo trabalho diferente. Cadê? O que você tá fazendo aí? É um lugarzinho pra ela ficar... É, porque se a gente ficar mineirando aqui em cima, vai acabar com o chão tudo. Porque ela cava um buracão, não é? Sim. Então, enquanto ele coloca ali... Deixa eu ver. Vai demorar pra colocar? Eu achei essa escada. Ih, aqui não é um bom lugar. Achou uma escada. Olha só o que aconteceu com ele. Ele... Por causa dessa armadura aqui... Ih, você não tá com a armadura mais, né? A espada. A espada. É uma espada... É só uma espada, né? A armadura. Pra mim era uma armadura, parecia. Ixi, preciso de gerador aqui. A gente vai ter que pegar lá. Engine. Isso. Cadê? Escada. Vamos subendo as escadas. Também temos que fazer pipes. Que são... Canos pra levar... Canos. É. Ixi, tem muita coisa pra gente ensinar. Aqui os pipes... Golden Transport Pipe. É esse? Né? Exato. Esse é o melhor pra se fazer agora. Até que não é difícil fazer. Precisa de duas barras de ouro e mais um glass. Você pode fazer aí. É. E já dá oito pipes. É, só que faltou uma barra de ouro. Bom, a gente já colocou aqui a máquina carry. Precisa também de Sterling and Dane. Como é que faz esse Sterling and Dane? Precisa de três cobblestone, mas um glass aqui no meio. Mais aquele stone gear que a gente ensinou lá a fazer o... Ai, eu já esqueci o nome desse troço aqui. Carry. Você ligou? Desliga aqui. Não é pra acionar ainda. Não é pra acionar ele ainda. Ele é teimoso. É teimoso. Vai, por que que tá funcionando? Hum, demora. Também tem que fazer aqui um piston. Esse daqui, ele é gerado com carvão também. Eu coloquei carvão aqui. Ah, foi dele. Tem que ter carvão aqui nele pra... Fazer a máquina funcionar. Sem ele, não vai ter energia suficiente aí pra... Tá fazendo a máquina funcionar. Esse troço aqui não tá querendo ligar agora. Você colocou lá embaixo, tá difícil. Tá difícil. Isso, pronto. Agora vai começar a quebrar aqui. Onde você viu que já tá quebrando? Cadê o negocinho da quebrando? Aqui, ó. Sobe aqui, ó. Ah, é verdade. Aqui, ó. Já tá quebrando aqui, ó. Esses lasers. Não mata a gente, ó. A gente pode ficar em cima dele, ó. Laser do bem. Só quebra bloco, mas a gente não morre. Pensa. Vou fazer o seguinte. Mostrar pra vocês, é... Ele já limpando, ele já... Depois de tudo isso aqui, agora eu retorno mostrando mais o buraco que ele vai fazer. Aí, ó, ele já tá construindo aqui, ó. As pipes. Outra coisa, é... O Manny colocou aqui pipe de... Iron também é a mesma coisa. Só que... Ele demora um pouquinho a transportar. Um pouquinho mais lento. A melhor que você falou é de quê? O qual? Pipes. Qual é a melhor? Aquela ali que eu coloquei é de ferro. A mais rápida é de ouro. E depois? A melhor, melhor... Tipo, a de diamante só serve pra diferenciar. Tipo, colocar... É... Colocar... De um lado, pra... Pra diferenciar pedra. Vai pro lado. É... Exatamente. Qualquer tipo de minério que tiver aí. Eu acho que é melhor você sair daí. Opa. Agora não quer morrer... Iaiaiai. Vamos sair daqui. Olha lá. Agora sim, ele vai começar a fazer a buraqueira aqui de baixo, hein. Ih, já tem creeper ali enchendo pra sempre. Ha, ha, ha. Então, vocês aprenderam aqui a fazer mineração automática. Agora não precisamos fazer... O quê? Fez coisa errada. Eu acho que ele não tá conseguindo puxar muita força pra levar. Uai. Então tem que fazer outro pipe isso aqui, né? Não tá levando pro baú aqui. Tá... Tá vazando. Tá vazando. O cano tá furado. Opa. Tem um cano furado aqui. É, não tá dando muito certo, não. Xiii. Xiii. Bug. Ah, eu acho que você colocou num lugar errado. Eu acho que você colocar daqui pra cá. Pode ser que dê certo. Deve ter feito alguma coisa errada aí. Ops. Aí, agora eu acho que vai. Não. Tá vazando. Eu preciso pegar o de ouro mesmo. Vai. Que coisa. Então ele vai ter que minerar pra colocar de ouro. Aí vocês vão ver. E se a gente esperar? Espera aí minerar aí, ó. Depois daqui um século vai terminar de minerar. Minera em outro lugar. Aí ele já vai minerar mesmo. Do lado aqui, ó. Lá que a gente consegue achar. É difícil. Aí o Manny fez aqui. As pipes aqui. De ouro. Agora tá passando aqui, ó. Os bloquinhos bonitinhos. Cadê os bloquinhos? Aí, ó. Um bloquinho andando. E já tem muita coisa aqui dentro. E não tem alguns minerais que a gente deseja. E olha o buracão que ele fez ali. Tô com medo de cair. Porque caiu uma vez. E o Manny caiu umas trilhões. Ai, 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 ai. Agora eu queria mostrar um negócio pra vocês. Oi? Eu queria ir pra lá embaixo. Quero mostrar um negócio pra vocês que eu esqueci de mostrar. É um troféu. Eu não sei onde eu achei. Ah, aqui tá... Tem uma nuvem que o Manny pegou lá no Nether, né? Que tem vários tipos de nuvens de outras cores. Esses aqui também. Agora explica pro pessoal por que tem um túmulo aqui. Você fez um túmulo. É porque o Pig morreu. Triste. É, o porquinho dele, o mascote, que a gente até ia mostrar pra vocês, morreu, sabe? Ai, não sei quem matou ele. Ou fugiu, não sei. Ó, esse troféu aqui dos zumbis. Você clica com o botão direito em cima dele e vai fazendo um somzinho. É muito engraçado. Olha lá, todas as nossas ferramentas. Lindo, maravilhoso. Depois a gente vai estar fazendo mais coisas, melhorando cada vez a nossa casa, a nossa indústria. Tem muita coisa que fazer aqui ainda. Muita. E o Manny tá triste, chorando aqui. E a gente vai encerrar esse vídeo dessa forma. Tchau, porquinho. Ah, hippie, porquinho. Então, um grande abraço. Eu e o Manny vamos ficar por aqui. E... Fui! Tchau! Tchau! Amém.